Fala pessoal sejam bem-vindos a mais um Gameplay de Pikmin 4 e hoje continuamos nossa aventura e no décimo quarto dia de missão. Antes de continuarmos peço para você deixar seu like, inscreva-se se você ainda não for inscrito e vamos continuar nossa aventura. O posto de comando estava ficando meio apertado novamente, então o ampliamos um pouco mais. Colin e todos os sobreviventes trabalharam em equipe para que isso fosse possível. Aqui está a matéria-prima encontrada durante a expansão, tenho certeza que você fará bom uso dela. Tá aí. Beleza, vamos subir aqui no team. Tinha aqui que falar com esse cara da caverna né. No último episódio a gente conseguiu aí fazer as 10 cavernas, 10 cavernas acho se eu não me engano. Parece que você pegou o ritmo de explorar essas cavernas, quero ver o seu relatório mais recente. Aí era 10 cavernas mesmo. E 30 recompensas né. Quero ajudar você a descobrir o espírito das cavernas. Mantenha seus esforços para explorar ainda mais. Agora temos que fazer 15. Beleza, agora temos que falar da Likodin né. Também que a gente fez 100% da área 2. Então você acha que sabe que tem tudo sob controle? É a mesma fala que ele falou da última vez. Aí ó. Área 2, 100% conclui né. Aí vamos aí para... Temos que fazer os 100% da terceira área também. Onde que eles expandiram? Foi para cá né. Aqui ó. Último que nós resgatamos. Oi, sou o Husky. Sou um ecólogo especializado em habitat. Quando soube que um novo planeta foi encontrado, pensei. Planeta inexplorado igual a criaturas desconhecidas. Quem irá perder essa oportunidade? Eu mesmo não. Terei candidato a vaga no grupo de pesquisa na hora. Isso pode parecer estranho, mas tenho um pedido para vocês dois. Estou estudando a reação dos Pikmin ao som de apitos. Tenho um milhão de perguntas. Tipo, quantos Pikmin podem seguir alguém por vez? O apito tem efeito se tiver mais Pikmin? E isto é só uma amostra do que quero descobrir. Para começar, que tal você me avisar quando a sua equipe aumentar? Hã? Não pode ser? Você consegue comandar todos esses Pikmin? Impressionante. Aí, colete dois Aliflora. Completamos já. Quatro também. Suas habilidades são surpreendentes. Vamos ver quantos você consegue juntar. Agora temos que conseguir seis Alifloras. Beleza. Qual foi essa área aqui, né? Que eles aumentaram. Com o Kines acho que foi falado já, né? É, já foi falado aqui. Não tem mais nada. Então vamos lá. Temos aí três Folianos. Então vamos... Vamos aí explorar a noite e tentar encontrar aí a Seiva Pirilâmbica. Para a gente converter aqueles Folianos, né? Vamos continuar aqui no Pátio Ensolarado. Vamos fazer o último local. O que que tem? Tem dois de perigo aí. Então deve ser bem complicadinho, né? Mais difícil que os outros dois que a gente passou por ali. Aí partimos para a nossa missão. Vamos ver se conseguimos aí a Seiva. Encosta em espiral. Perigo dois. Vamos tentar fazer tudo rapidinho aí. O mais rápido possível, né? Isso, pequimins. Olá, Emerson. Você está na escuta? Há um certo tempo ensinei a Ultim uma habilidade bastante útil que pode ser usada se precisar proteger alguém. Selecione o Lampireiro que você quer que Ultim proteja e então dê ordens para ele comandar. Ultim fará sua ronda perto do Lampireiro e morderá qualquer criatura que se aproximar. Durante uma expedição noturna, se Ultim se separar de sua equipe, ele irá para lá fazer a ronda dele. Proteja um Lampireiro em equipe. Beleza, essa é uma ótima... Uma ótima função. Deixa eu já sair dele aqui então. Beleza. Já vou comandar o Ultim aqui. Já para ele ficar aqui então. E vamos o mais rápido possível. Tentar juntar o máximo de pequimins aí que a gente conseguir. Tem mais aqui? Podia aparecer mais alguns aqui. Ótimo. Vamos andando por aqui ó. 15. Aí ó. Ah, tem criaturas para cá. Hum, se eles atacar os pequenininhos... Nossa, mas falta os pequenininhos voltar para cá. Aí ó. Ah, ele sai daqui né, dos formigueiros. Já fechamos um formigueiro então. Vem aqui galerinha. Tá bom. Aqui deu certo. Aí. Quanto mais pequenininho melhor. Mais rápido. Aqui ó. Tem mais um. Nossa, quantia cara. Aí ó. Vai todo mundo lá. Vamos fechar isso aí rápido. Ótimo. E tem mais vindo lá embaixo. Bom. Eu vou para cá com esses outros pequenininhos aqui. Não, vem aqui. Deixa eu passar aqui aí. Agora te vou. Ótimo. Só para distrair um pouco os inimigos. Tem mais lá. Vamos tentar fechar isso aqui também. O mais rápido possível. Vamos galerinha. Tô vendo um grandão aqui se mexer para cá. Vamos lá galera. Vamos encarar esse cara aí. Tentar. Eliminar ele. Aí. Isso foi ótimo. Tem todo mundo para cá. Nossa, tem um grandão se movendo lá no mapa. Tá indo lá. Onde é o Tintar? Tem que correr para lá. O Tint não vai dar conta de vencer sozinho. Vamos galera. Vai o mais rápido possível aí galerinha. E lá está ele lá. Batalhando com o Tint. Nossa. Eu acho que o Tint não vai... Não. Não deu tempo da gente chegar. O Tint ficou inconsciente. Ah não. O Tint. Depressa. Vamos levar o pobre cachorro de volta para a base. Cara. Não deu tempo de chegar lá não. Nesse momento não há ninguém para lhe ajudar. Mas não desista. Você consegue Emerson. Vamos deixar o Tint descansando na base por enquanto. Você vai ficar bem. Tá. Vamos lá correndo. Antes que o inimigo destrua ali. O Tint nova se recupera. Nossa. O cara me atacou aqui. Eu acho que conseguimos. Vamos lá. Aí galera. Muito bom. Finalizamos já? Derrotar tantas criaturas é um feito e tanto. Carne nova. Eu tinha... É. Muito rápido. Mas deu boa. Essa valeu a pena. Com certeza. Aí. Conseguimos a save a Pirilâmpica. A hora de coletar a save a Pirilâmpica. Trabalho. Coitado do Tint. Saiu machucado dessa missão aí. Mas tudo bem. No final protegeu bem aí o nosso... Nosso Lampireiro. Beleza. Estamos voltando aí a base. A missão foi um sucesso. E ó. Todas as criaturas derrotadas. E aí. Tem um... Aí. Já ganhamos mais um ponto de animacão. Aí. Perfeito. Subiu mais ali também os brotos. Pela minha pesquisa. Pikmin e Pirilampo são indestrutíveis. Hã? O quê? Como? Por quê? Bem. Ao que parece. Se um Pikmin e Pirilampo é derrotado. Ele se transforma em fótons. E retorna ao Lampireiro. E eles são Pikmin mesmo. Aí. Completamos aí mais um dia. Muito bom. Isso aí valeu a pena. Tem algumas missões aqui novas né. Mas vamos continuar aí. Vamos tentar. Conseguir aí mais Seiva Pirilampica. Para transformar aí mais. Dois aí folhanos. Vamos. Vamos curar um aí já. Para nós vermos quem é. Esse pode nos ajudar em alguma coisa. Perfeito. Administre a cura agora mesmo. Sim capitã. Beleza aí ó. Quem é este? Vamos ver. Jindoku. Ele está sempre em busca do próximo planeta intocado para explorar. E de alguém que queira escutá-lo falar das suas aventuras passadas. Aí. Um aventureiro. Tá. Vai repetir as mesmas coisas que ela sempre fala aqui. Sempre há mais trabalho né. Ali ó. Tá aqui o rapaz que a gente acabou de salvar. Foi você que me salvou. Obrigado. Não me. Esquecerei do seu gesto. Meu nome é Jindoku. Sou um aventureiro viajando pelo universo em busca de lugares desconhecidos. Aventureiros. Aventureiros não perdem treinos. Quase tudo é possível quando seu corpo está preparado corretamente. Outro aspecto importante do treinamento da Andore é a meditação. Por que você não tenta? Vamos dar uma olhada. Se você fizer uma boa simulação da Andore. Vou lhe dar uma pequena recompensa. Estou vendo que você consegue visualizar bem. Você tem muito potencial. Consiga ouro em um desafio. Já conseguimos aí ó. Em três desafios também. Aceite isso. Continue trabalhando duro e treinando bastante. Agora precisamos de ouro em seis né. Tá bom. Aqui não precisa. A gente já conseguiu platina né. Então tamo de boa. Venha quando quiser meditar. Sua presença é sempre bem vinda. Beleza. Então aí completamos. Vamos aqui treinar o Tim. Vamos treinar uma habilidade que seja útil aí pra ele. Nestes dias eu vou treinar aqui a mordida. Vamos ensinar essa habilidade. Aí agora o Tim vai ficar muito melhor né. Tem mais dois. Eu vou melhorar novamente a mordida. Aí. Beleza. Quem dominou a mordida foi você. Sim o Tim. Foi você. Bom garoto. Agora você já pode aprender uma habilidade ainda mais poderosa. Super mordida. Aí sim. Isso vai ser ótimo. Mas isso é mais pra frente né. Continue sim. Que não. Descuide do seu trabalho. Tá. Deixa eu dar uma olhada nos meus atalhos aqui. Mina ativos. Mina. Ah deixa eu trocar essa mina aqui. Aquela por rastreia bomba. O paralisador. O paralisador aqui. O raio paralisador é muito bom. Vamos começar a pensar bem aqui na estratégia. Castrei a bomba também. É. Vaporizador super picante. Vai ser útil pra caramba aqui. Beleza. Vamos continuar aí então. Vamos lá coletar mais um pouco de seio então. Bom aqui completamos o pátio ensolorado. Então vamos para a área de recreio. Também tem três aí. Então vamos começar aqui nesse barranco balsâmico. Vamos lá. Vamos ver que criaturas teremos aí. Como poderemos tentar aí salvar os lampireiros. Para que possamos coletar aí mais seios. Agora temos que usar as estratégias. Tá ficando difícil né. Tem que buscar usar as estratégias melhores aí. Para não sermos derrotado. O team quase foi. Não. O team foi derrotado né. Temos que ficar um pouquinho mais esperto. Tá ficando um pouco mais difícil. Aí a área de recreio. Durante a noite. Os Pikminis. Vamos já buscar o que pudermos aqui já. Já vou comandar o team e deixar ele aqui. Nesta base. Aí. Bom. Aqui foi todos. Beleza. Vai vir mais. Nossa. Agora tá longe hein. Bem chegaram lá ainda. Aí. Agora estão chegando ó. Beleza. Aqui fechou. Tem mais por aqui? Ah não vou por aqui não. Tá muito longe. Ó. Já tá vindo umas criaturas ali. Ah. Eles são diferentes mesmo. voltando. E aí. Nossa. Tá muito longe. Eu preciso de um. Preciso de uma criatura. De um. um daqueles Lampireiro menor, não, esqueci o nome daquele mais próximo, né? Ah, tem um aqui em cima eles estavam indo pro lugar errado no lugar mais difícil, né? no caso aí, ó todo mundo aí, perfeito tentar coletar o máximo de piquelins aí que a gente conseguir hoje tá vindo criaturas lá beleza, galerinha vai coletando aí rapidinho ah, tem alguém chegando lá perto estão atacando lá nossa, essa criatura ainda a criatura bem tá mudando bastante as criaturas agora nossa, ainda bem que conseguimos é, mas aqui ó, vão atacar o time lá já chegamos lá consigo ir por aqui não consigo nossa, tem que dar volta ainda acho que a parte que tá mais complicada aqui é que tão ficando deixa eu ver aqui o inventário bom eu tinha nunca tão machucado nossa o cara tá atacando eu tinha aí, galera tem mais vindo tá complexo essa parte aí só quero ativar isso aqui atirei aí, perfeito ah, ele vai vir pra cá ótimo tá acabando o tempo vamos eliminar ele já então antes que eu tenha derrotado derrotar todas as criaturas é um feito e tanto aí, ó ótimo conseguimos seus esforços valeram a pena carne nova aí mais uma seiva pirilâmpica não posso esperar para usá-la nos medicamentos aí então completamos mais uma noite essa aí foi bem complicado também as criaturas já eram diferentes e era longe né as coisas mas o Atim fez um bom trabalho lá defendendo o Lampireiro aí estamos de volta vamos ver os resultados desse dia 20 criaturas derrotadas mais uma seiva obtida mais um ponto animacão aí se o próximo foliano que curarmos não for Bersan não sei o que vamos fazer eu já disse devemos nos concentrar em encontrar o foliano com o cachorro mas somos a brigada de resgate temos que ajudar quem estiver em apuros bem podemos continuar coletando seiva pirâmica não é e veja pelo lado positivo é possível que o foliano que o cure amanhã seja Bersan sim é possível o medicamento estará pronto pela manhã até lá fique com suspense beleza aí completamos o que temos aqui de novas missões aqui ó aumenta a população de pequenininho logo já vamos concluir essa beleza então vamos lá a mais uma noite vamos buscar aí mais mais seiva pra gente conseguir curar mais um foliano hoje já curamos mais um ali vai restar somente um né vamos ver quem ele é aí vamos administrar a cura axé líder de uma equipe de pesquisa diversa pode parecer que ele não faz nada mas é ele quem mantém o grupo unido aí um líder trabalha no Akala aqui vamos ver onde ele está pra gente conversar com ele deixa eu dar uma olhadinha aqui nossa agora tem um monte de lugar né ali em cima vamos conversar com ele ei quero me desculpar não consigo fazer muito sobre essas circunstâncias bom complicadas sou líder do grupo de pesquisa se bem que eles são tão bons que quase nem precisam de mim o que estou tentando dizer é que sou o líder mas os outros são as grandes estrelas eles deixam o meu trabalho mais fácil ei posso lhe pedir no favor pelo que vi nem todos os membros da equipe de pesquisa foram encontrados sei que há tanta coisa para fazer a fazer mas eu ficaria muito grato se você encontrasse e resgatasse meus colegas se há alguém que pode fazer isto este alguém é você então aí resgatar a equipe dele já resgatamos 3 de 9 perfeito mais 6 aí beleza então vamos lá vamos dar mais uma expedição no turn vamos ver aqui vamos continuar aqui na área de recreio vamos aqui no platô o quadrado beleza vamos partir aí mais uma missão vamos ver se conseguimos completar lá chegando aí a parte de cima ali vamos continuando aqui vamos lá um inimigo lá em cima mais perto com esses inimigos aí o team vai lá proteger para nós enquanto a gente vai fazendo aqui né aí vamos rapidinho mais rápido possível tem algum ah tem aqui ótimo agora os cripturas já estão começando né ficar mais mais agressivas então vamos aqui ó tem um inimigo aqui já vai lá galera vai todo mundo ir para a porrada nesse cara vem todo mundo para cá ó ó acabou ainda meu Deus nossa é muita criatura né cara acho que eles não conseguiam não conseguiram para nós é ótimo aí aí meu isso aqui é difícil nossa aqui está muito longe né tem que ir lá para baixo vamos lá para baixo já ó queretores estão se aproximando lá aí vai todo mundo fica todo mundo a 100% aí 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 perfeito tem mais um inimigo aqui vamos aproveitar esse gás que a galera está aí derrotado nossa não foi mais rápido aproveitar que a galera está 100% aí acabou nossa nossa poção tem mais aqui ó ah mas tem uma criatura vindo lá ah isso é lá em cima cuidado tio aí deixa eu entrar aqui no inventário rapidinho selecionar um osso aqui jogar o osso pro tio aí tem mais criaturas aqui nossa joguei não era isso que eu queria fazer mas estão atacando aqui embaixo fica aqui o tio cuida desses ali que são mais fáceis mais fáceis será que o tio vai aguentar vamos ver aí tem mais uma criatura pra lá tá vindo ali foi já era temos mais não era só essa fantástico não deixou nenhuma criatura de pé ou deitada aí essa foi boa hein seus esforços valeram a pena carne nova aí conseguimos mais uma seiva agora medicamento já pode ser feito acho que foi mais tranquilo né apesar que a gente usou a poção super picante ali que deu um gás nos inimigos fez eles eliminar alguns inimigos ali bem mais rápido do que o normal aí vamos aos resultados do tem mais um dia né vamos chegando aí na base aí os resultados 18 criaturas derrotadas mais uma seiva mais um ponto de animacão subimos subimos aí para 59 total de sementes aí do pequimim que descoberta incrível os pequimim pirilampos não são afetados por fogo ou eletricidade não sofrem um arranhão parece um dado muito útil ah e não é só isso também são imunes aos efeitos da água e de veneno pronto está decidido devemos nos tornar tão fortes quanto um pequimim pirilampo se eles podem nós também podemos eu tenho certeza de que não importa a quantidade ou tipo de treinamento não ficaríamos imune a fogo e eletricidade beleza então aí completamos mais uma noite vamos aí tentar fazer mais uma vamos cair o décimo sétimo dia de missão aí já finalizamos ali naquela área também só falta mais um lugar ali vamos ver quem é se folhendo também vamos lá te ministrar a cura vejamos quem é caramelo um jogador que aposta na vida e deixa tudo a encargo do destino veio para esse planeta com muitas esperanças e muita perder trabalho não acaba aqui além do resgate protegemos os que foram salvos além de copilar seus relatos todos isso aí que ela sempre diz onde que está o nosso aqui completamos aqui com que nesse uau muito obrigado você conseguiu que um montão de pequenininhos florescesse são tão lindos aí conseguimos aí ganhamos 30 aí da matéria prima é um trabalho sem fim né flores nunca são demais sempre há lugar para mais uma precisamos continuar florescendo pequenininhos precisamos florescer aí mais 300 pequenininhos aonde que está os novatos ah tá pra cá vejo que fui salvo por você bom isso quer dizer que eu estou vivo então venci a batalha entre mim e este planeta tive um pouco de ajuda sua mas isso não conta quando o que importa é sair vivo parece que a sua batalha com este planeta ainda não terminou é difícil manter o foco em batalhas que são longas assim vamos simplificar isto aqui de uma vez por todas que tal assim você vence se derrotar mais de 100 criaturas neste planeta qual o significado deste desafio nenhum os desafios são o que são por não terem objetivos concretos vejo que você possui ótima técnica que também é muito eficiente e já derrotamos as 100 criaturas não é muito mas peço que aceite isso é uma pequena recompensa e agora falta 300 derrotas 300 criaturas falta ali 6 criaturas apenas tá bom então vamos lá que nesta noite a gente já completa essa missão também então vamos aí fazer mais uma exploração no turn só pra completarmos ali ainda ficou esse lago estranho porque esse aí já é o perigo nível 2 né então temos que ir bem preparados com certeza será um pouco mais difícil vamos ver que tipo de criaturas encontraremos área de recreio lago estranho perigo 2 agora tem dois lampireiros nossa essa vai ser difícil hein cara nossa aqui ia ser complicado ei carne nova está escuta na área desta noite há dois lampireiros se você conseguir protegê-los até o amanhecer coletaremos duas seivas pirilâmicas é mas vai ser difícil pegar dois em hipótese é que os dois lampireiros são conectados por debaixo da terra isso implica que se um deles for danificado nenhum dos dois irá fornecer seiva pirilâmica como você não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo é uma ótima ideia pedir ajuda ao team com certeza aqui nós pediremos muita ajuda do team deixa sair daqui já vamos mandar o team para aquele outro lá vai lá o team capricho lá para nós beleza beleza todos aqui nossa já tem criaturas aqui cara vou deixar elas aí por enquanto vou mexer com elas vamos tentar procurar o máximo de team aí nossa esses lugares aqui ficou difícil também né tudo tão longe logo as criaturas já vão começar a atacar aí ó já estão furiosos já estão começando ó só só um pouquinho aí vem todo mundo o team tá fazendo a blarda lá o farolume está sendo atacado tira o primeiro lá com certeza já já vamos lá só pegar um pouco mais de clink lá se for derrotado não faz mal lá era uma distração mesmo aí galera isso aqui era só para distração aí ó como fica mais rápido né assim nossa tem outra criatura ali vai todo mundo em cima ótimo aí ó é uma criatura vindo aqui vamos pegar ela aqui nossa já catou um pequenininho acho que eu tinha lá sob ataque vamos todo mundo nossa até eu caí nessa caramba nossa sorte que nós tínhamos isso aqui não deixei a team pra cá não é pra ficar aqui sei lá deixa eu matar esse cara aqui deixa eu mandar a team a team vai lá a team mas já matamos todos nossa eu esperava mais aí tá bom até foi rápida esse aqui achei que ia ser mais difícil por ter dois mas tá bom bom carne nova é hora de coletar a seiva pirilampica ao trabalho beleza então tá bom foi melhor do que esperado e finalizamos então mais uma noite até foi rapidinho essa parte eu achei que ia ser mais difícil chegamos vamos ver os resultados 10 criaturas não era muito mesmo aí mais duas seivas obtidas ninguém foi restaurado nesta expedição aí aumentamos também nossos brotos que expedições noturnas produtivas desta vez foi bem difícil uma pergunta por que os lampireiros brilham assim se não brilhassem tanto não atrairiam criaturas bem é possível que os lampireiros queiram atrair estes seres como assim mas se eles sofrem danos não conseguem produzir seiva pirilampica que você sabe que eu não sei neste e em outros mundos há seres que não conseguem se desenvolver ao máximo se não experimentarem o perigo pode soar contraditório mas pode ser que os lampireiros sejam assim acho que faz sentido então é isso aí completamos aí mas aqui temos uma missão derrotamos 300 criaturas temos que falar lá com o caramelo beleza aqui tudo concluído então aí finalizamos convertemos os falianos então finalizamos as nossas por enquanto as nossas expedições noturnas no próximo episódio a gente já volta para as missões de dia e já em outro em um novo cenário em um novo local então é isso pessoal obrigado a todos que assistiram até aqui mais uma vez eu peço que se você não for inscrito inscreva-se no canal ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like obrigado a todos e até o próximo episódio tchau tchau